Fala galera, quem tá falando é o KaiGame Hoje eu vim fazer um vídeo diferenciado do Lauro né galera Aqui pra comemorar meus 30 inscritos Pra muitos é uma meta pouca Mas pra mim é uma vitória Muito obrigado por você estar mandando essa força pra gente ficar gravando, tirando e gravando cada dia Aí nesse vídeo não vai ser só isso, vai ter muito mais coisa Mas você tem que assistir tudo pra então Deixa o like, se inscreve no canal e falou Voltei aqui galera, depois eu entro Então galera, vim falar aqui sobre o meu canal Muito obrigado mesmo por você estar inscritos Nossa véi, pra mim é uma vitória muito grande Nossa véi, tanto tempo Eu acho que no meu canal atualmente tá com 36 vídeos Nossa véi, foi difícil chegar a 30 inscritos, pra mim foi difícil Eu espero chegar a 30 inscritos rápido, tá galera Muito obrigado por vocês estarem dando essa força pra mim Deu muito curtido De visualização Deu apoio em nossas lives Muito obrigado por você estar Mesmo nós essas vezes não tendo ver esse nosso horário de vídeo Mas vocês sempre estão lá pra visualizar nosso vídeo Pra dar curtida, like, comentar Muito obrigado por isso, tá galera Aí eu vim falar um pouco sobre o canal Então galera O Beterraba é meu irmão De consideração Mas eu considero ele muito irmão meu É porque O pai dele é meu padraço O pai dele casou com minha mãe Aí, atualmente É, o pai dele é meu pai Só que tipo Eu ainda Eu costumo Não costumei ele chamar de pai não Mas voltando ao santo central Galera, muito obrigado Muito obrigado mesmo Vocês sempre estão lá por aí Nosso gameplay KTKWOP Free Fire KFDUK Muito obrigado mesmo Muito obrigado Nossa Nossa, eu não sei Não Nossa, eu me divirto muito com vocês A gente joga Eu jogo as vezes Vocês estão indo Eu sempre tapo em minhas lives Vocês sempre estão lá Comentando Curtido Nossa, cara Muito obrigado por vocês, tá Muito obrigado Tipo Não Isso que é inspiração, galera É porque as vezes Tipo Como eu tenho um canal pequeno De 30 inscritos Qualquer coisa É a situação de Eu parar com o canal Só que não Vocês fizeram Eu ir além Porque galera Vocês são força Vocês me dão Inspiração Vocês me dão inspiração Não é jeito que eu gravar A gente Esse próximo vídeo A felicidade de ver aquele vídeo Ganhando visualizações Gol do like É grande Que a gente tipo Quer fazer mais Tipo Isso é muito bom, galera Isso é muito bom Nossa, uma alegria Pra mim Ver vocês Compartilhando Comentando O vídeo Curtindo Dá vontade de fazer mais Mais Só que não dá, né galera Porque Não sei se vocês sabem Só que a edição do vídeo É muito difícil Muito complicada Mas esse vídeo que eu tô fazendo aqui Vai ter uma edição brava, galera Vocês não estão tendo nação Mas muito obrigado Muito obrigado A ver vocês 30 inscritos Espero que conseguimos Os 1 a 60 inscritos Eu sei que vocês conseguem 60 inscritos Eu sei que nós conseguimos Sei que vocês são capazes Mas inscritos Fera Bora multiplicar Esses inscritos Aí por 2 Mano Cada um compartilhando Cada um compartilhando Com um amigo Com um familiar Só pra mim Só pra ajudar mesmo Falar pra ele lá Ah Aqui ó Quer um gameplay Muito bom Me ajuda aí, galera Nossa No futuramente Galera Meus planos aqui Porque não é Fazer lives Futuramente Mostrar meu rosto Porque tipo Eu faço lives No computador Ou no celular Só que eu não tenho Aquela tipo Sensibilidade Aquela disposição De mostrar meu rosto Eu faço lives Só que eu não tenho Mostrar meu rosto Não Ainda mais a beterraba Que não gosta De mostrar o rosto dele Que não quer saber Quem é ele Mas então, galera Obrigado aí mesmo Ah, tem uma coisa No futuro ainda No futuro Futuramente Eu penso em Tipo Crescer mais o canal Futuramente Comprar mais coisas Pra ele Um editor Meus amigos já Tem alguns amigos Que se ofereceram Pra fazer isso Eu agradeço muito a eles Só que por enquanto Ainda tô segurando Tô dando jeito ainda Por enquanto Eu tô conseguindo segurar As coisas Os vídeos que eu faço Ainda tô conseguindo segurar Mas eu não sei Por quanto tempo Eu ainda posso deixar assim Mas com meu canal Crescendo, galera Eu vou Eu vou Dar uma edição melhor Pra você Eu sei que vocês merecem Uma edição melhor Eu sei que vocês são Mito Então Vocês merecem Uma edição melhor A minha edição É que Eu ainda fico olhando Meus amigos lá Meus canais Eu fico muito Vendo aqueles Me inspirando Aqueles canais grandes De tantos inscritos Um milhão de inscritos Um milhão e dois Tem caralmente Sete milhões de inscritos Agora Cês não tão Esses canais São mitos mesmo Um conteúdo bom De Minecraft Free Fire Nossa Mas eu sei Que nós conseguimos Galera Eu sei que nós somos capazes De chegar A essa meta Muito obrigado Por vocês Tá Mandando essa força Aí Essa Essa Ajuda pra nós Tá bom galera Muito obrigado mesmo Então fique assim Tá Muito obrigado Falou Então galera É isso E fiquem com a game Please Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri